É um time de comunidade. É de comunidade. A gente não é um time rico que está fazendo um campeonato para a gente. É aquele de eu dormir tão feliz que a gente está sendo comparado com um grande time, com uma grande estrutura, uma coisa que é feita por amor. Se você for ver, é bacana, mas é tudo simples, na humildade, sem querer passar por cima de todo mundo, sem querer mostrar mais que todo mundo. Aí quando eu falo que a gente está sendo muito atacado em relação a isso, o que acontece? Entre nós, dirigentes, nós temos amizade. A briga está ali dentro de campo, dentro das quatro linhas. Todo mundo está conhecido, todo mundo está bem próximo de mim, todo mundo está aproximando. Todo mundo vê a nossa realidade, vê como é que funciona. Já tem gente espelhando, é declarado, espelhar na gente e tal. Hoje, esses próprios jogadores, esses próprios dirigentes, aliás, estão competindo com a gente, os jogadores. Só essa tarde aqui, que tivemos de hoje aqui, foram três ataques que nós tivemos de jogador nosso. Então, tipo assim, manter, ser campeão foi tranquilo. Manter o que nós estamos mantendo, essa hegemonia, aí eu falo com você, está difícil. Tchau. 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 Tchau.